A vítima, gente, denuncia que apanhou dentro de um consultório médico. A agressora seria a companheira do médico que estava na sala. O caso, gente, foi parar na delegacia de prazeres em Jaboatão dos Guararapes. Bora entender essa história com Suelen Breiner, que já está ao lado dessa vítima. Suelen, o que é que exatamente aconteceu, minha amiga? Bom dia. Meu amigo, bom dia pra você também, bom dia pra todo mundo. A confusão foi grande, viu? Essa moça é Amanda Oliveira, 20 anos, vendedora, pagou 100 reais pra realizar um exame ginecológico. Toda mulher tem que fazer, ela procurou essa clínica que fica em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes. E ela estava já fazendo o procedimento, o médico utilizando um equipamento justamente pra fazer a endovaginal. Quando essa mulher, que seria a esposa do médico, entrou no consultório do marido. E aí a confusão acabou sendo grande. Quem vai contar essa história melhor pra gente é justamente a Amanda, a paciente, que vivenciou isso. Eu vi os vídeos, foram 12 minutos de vídeo. Quando você viu que ela entrou, você prontamente, quando foi agredida, já começou a filmar. E estava o médico, antes dela entrar, Amanda, primeiramente, bom dia. Estava o médico e um auxiliar. Esse é o procedimento da clínica. Ou seja, você tem testemunha, né? Com certeza, tenho muitas testemunhas. Eu cheguei lá, essa mulher, ela não deveria estar lá. Porque ela não trabalha lá, ela é médica, mas ela não é médica da clínica. Então, o procedimento lá seria com o médico e auxiliar dele, que já estava no local. Então, chegando lá, ela não invadiu, pra deixar claro, ela não invadiu. Quando eu cheguei, ela já estava trabalhando lá normalmente, como se fosse uma médica realmente de lá, da clínica. Então, eu cheguei... Amanda, só te interrompendo, a clínica diz em nota, eu vou ler daqui a pouquinho a nota, dizendo que não tem nenhum vínculo com essa mulher, que ela invadiu o consultório e não sabe quem ela é. Mas se a gente for ver o vídeo detalhadamente que você gravou e você cedeu pra gente, nós escutamos as pessoas chamando o nome dela. Agora, Amanda, você acredita que ela ficou com ciúme de você? Quando ela te viu, ela fala de uma bata. Que bata seria essa? A bata que teria que ter no local, que a bata, o biombo lá, não tem procedimento de bata, nem de biombo. Ela me deu um jaleco, inclusive. E aí, ela ficou transtornada, porque o exame, eu teria que tirar a minha calça. Assim que eu tirei, ela já começou a me constranger. Quando eu deitei na maca, eu pedi pra que tirasse ela da sala, porque ela me deixou constrangida. E aí, ela falou que não ia sair, porque ela era uma médica. E começou a me constranger mais ainda, com palavras ofensivas. Ela achou errado, porque você estaria sem essa bata. Sem esse jaleco, sem aquela roupinha que a mulher usa na hora de fazer o procedimento. Só que a clínica não tem nem a bata e nem o biombo. Então, aí, quando eu deitei na maca, que ele veio colocar o transdutor dentro de mim, ela puxou o transdutor de mim, simplesmente puxou com muita força. E aí, começou a falar umas coisas horríveis. Foi quando eu comecei a filmar, porque eu vi que tava ficando sério. Então, o médico tentou, de toda forma, tirar ela dentro da sala. Isso. Ele não teve culpa. Ele não teve culpa. Ele é um ótimo profissional. Mas, infelizmente, ele sabia que ela não deveria estar ali. A culpa dele é essa.